Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Participamos constantemente da Santa Missa Espero que todos que me acompanham agora Participem da Missa pelo menos no domingo No sábado, à tarde ou noite, ou domingo Sei de tantas pessoas que por motivos de idade ou de enfermidade Acompanham transmissões da Santa Missa pela televisão O que é elogiável, o que é muito bonito Sei de pessoas que participam diariamente da Santa Missa O que é muito bom Eu penso o que acontece conosco na residência episcopal Quando diariamente temos a Missa às seis e meia da manhã Várias pessoas se achegam a nós, participam da Missa E outras pessoas que o desejarem podem vir E ali é aquela Missa serena, piedosa Rezamos também a liturgia das horas junto com a Missa E começamos o nosso dia da forma mais abençoada possível No entanto, mesmo no meu caso, participando da Missa diariamente A Missa é sempre uma escola Há sempre coisas a aprendermos participando da Santa Missa Este é um dos motivos pelos quais eu acolhi o pedido de várias pessoas De fazer uma série de reflexões sobre a Missa E escolhi como ponto de referência as catequeses que há algum tempo atrás O Papa Francisco fez a respeito da celebração eucarística Estamos com o Papa no início da Missa Nossa reflexão de hoje nos conduz ao ato penitencial No contexto dos chamados ritos de introdução Ou ritos iniciais da Missa Temos o ato penitencial Na sua sobriedade Ele oferece a atitude com a qual se dispor Para celebrar dignamente os santos mistérios Ou seja, reconhecendo diante de Deus e dos irmãos os nossos pecados Reconhecendo que somos pecadores Com efeito, o convite do sacerdote é dirigido a toda a comunidade de oração Porque todos somos pecadores O que pode dar o Senhor a quem já tem o coração cheio de si E cheio do próprio sucesso Nada Porque o presunçoso é incapaz de receber o perdão Satisfeito como está de sua presumível justiça Pensemos na parábola do fariseu e do publicano Onde somente o segundo, o publicano Volta para casa justificado Ou seja, perdoado Quem está ciente das próprias misérias E abaixa o olhar com humildade Sente pousar sobre si o olhar misericordioso de Deus Sabemos por experiência Que só quantos sabem reconhecer os erros e pedir desculpa Recebem a compreensão e o perdão dos outros Ouvir em silêncio a voz da própria consciência Permite reconhecer que os nossos pensamentos Estão distantes dos pensamentos de Deus Que as nossas palavras e nossas ações são muitas vezes Mundanas, isto é Guiados por escolhas contrárias ao Evangelho Por isso, no início da missa Comunitariamente realizamos o ato penitencial Diante de uma fórmula geral Pronunciada na primeira pessoa Confesso a Deus Primeira pessoa do singular Cada um confessa a Deus e aos irmãos Que pecou muitas vezes por pensamentos e palavras Atos e omissões Sim, também por omissões Ou seja Que deixei de praticar o bem Que poderia ser feito Sentimos-nos muitas vezes bons Porque dizemos não fiz mal a ninguém Na realidade Não é suficiente Não praticar o mal contra o próximo Mas é necessário Escolher fazer o bem Aproveitando as ocasiões Para dar bom testemunho De que somos discípulos de Jesus É bom frisar Que confessamos tanto a Deus Como aos irmãos Que nós somos pecadores Isso nos ajuda a compreender A dimensão do pecado Que enquanto nos separa de Deus Deus também nos divide com os nossos irmãos O pecado corta Corta o relacionamento com Deus e com os irmãos Corta o relacionamento na família Na sociedade e na comunidade O pecado corta sempre Corta, separa, divide, fragmenta O pecado sempre faz isso Mas pode acontecer Que você um pouco antes da missa Foi para uma confissão Confessou seus pecados Recebeu a absolvição E foi para participar da santa missa Mesmo tendo acabado de se confessar Você pode dizer que Você é pecador É pecadora Eu confesso a Deus Que pequei muitas vezes Eu confesso que sou pecador Uma vez o Santo Padre O Papa Numa fala Numa audiência Ele diz Eu sou pecador Como vocês E uma pessoa me perguntou Mas o Papa não é infalível? Vamos devagar O Papa não é infalível Enquanto pessoa Enquanto pessoa Ele precisa do perdão de Deus Como você e eu precisamos O Papa é infalível Quando faz uma declaração Em matéria de fé Ou costumes Mas usando esta responsabilidade dele No entanto Como pessoa Ele é pecador Como qualquer um de nós As palavras que nós Proferimos com os lábios Confesso a Deus São acompanhadas também Do gesto de bater no peito Reconhecendo que pequei Precisamente por minha culpa Minha tão grande culpa E não por culpa dos outros Com efeito Muitas vezes acontece Que por medo Ou por vergonha Eu aponto o dedo Para acusar o próximo Custa nos admitir Que somos culpados Mas faz-nos bem Confessá-lo Com sinceridade Com serenidade Confessar os próprios pecados Conta o Papa Recordo-me De uma história Narrada por um missionário idoso De uma mulher Que foi confessar-se E começou a falar Dos erros do marido Depois Os erros da sogra E depois Os pecados dos vizinhos Ao certo ponto O confessor disse-lhe Mas senhora Diga-me Acabou? Muito bem Acabou De falar os pecados Dos outros Agora comece a dizer os seus Dizer os próprios pecados Aliás Isso aqui vale especialmente Para a confissão Confissão é quando Eu vou ao confessor Bispo ou sacerdote E vou dizer Os meus pecados Não os pecados Das outras pessoas Os meus são esses Depois cada pessoa Deverá dar contas Da sua própria consciência Diante de Deus Depois da confissão Dos pecados Suplicamos A bem-aventurada Virgem Maria Os anjos e santos Para que intercedam Junto do Senhor Por nós Peço a Virgem Maria Os anjos e santos Mas também Aqui é preciosa A comunhão dos santos A intercessão deles A intercessão deles Amigos e modelos de vida Nos sustenta no caminho Rumo a plena comunhão Com Deus Quando o pecado Será definitivamente Cancelado No entanto Nós também pedimos Confesso Aos anjos e santos E a vós irmãos É a comunhão dos santos Eu falo Aos anjos e santos Peço a proteção deles E peço Aos meus irmãos Que roguem por mim Que beleza Essa primeira fórmula Do ato penitencial Sabemos que existem Outras fórmulas Tem de compaixão de nós Porque somos pecadores Outra Senhor que vier se salvar E daí por diante Podemos fazer o ato penitencial De várias formas Ou também Muitas vezes acontece Que nós podemos fazer Especialmente nos domingos A aspersão da água benta Sobre os fiéis Para recordar a graça Do batismo Batismo que cancela Todos os pecados Depois Sempre no ato penitencial Ou dentro Da fórmula Que nós usamos Ou depois Sempre nós temos O que ele é isso O Senhor tem de piedade Em nós O que significa isso? Nós sabemos Que a nossa salvação Está no nome de Jesus E por isso Toda a Santa Missa Nós proclamamos O Senhorio de Jesus É bom a gente saber Que a confissão Do pecado É muito Muito rápida Muito objetiva Porque não é o sacramento Da penitência Mas o grande Objetivo Do ato penitencial É proclamar O Senhorio De Jesus É como se eu chegasse A porta da casa de Deus Para dizer Olha Como meus pés Estão sujos de poeira Ou de barro E o Senhor diz Pode entrar A casa é sua E aí a gente Proclama que Jesus É o Senhor E tem piedade De nós A Sagrada Escritura Oferece luminosos Exemplos De figuras penitentes Que caindo em si mesmas Depois de terem cometido O pecado Encontraram a coragem De tirar a máscara E abrir-se a graça Que renova o coração Podemos pensar No rei Davi Podemos pensar Nas palavras a ele Atribuídas No salmo 50 Tende piedade De mim Segundo a vossa bondade E de acordo Com a intensidade Da vossa misericórdia Apagai a minha iniquidade Podemos pensar Na palavra Do filho pródigo Que regressa Ao pai Ou a invocação Do publicano Ó Deus Tem piedade De mim Que sou pecador Pensemos também Em São Pedro Em Isaqueu Na Samaritana Medir-se com a fragilidade Do barro Com que somos amassados É uma experiência Importante Para a nossa vida Que nos fortalece Na vida cristã Enquanto nos leva A confrontar-nos Com a nossa debilidade Abre-nos o coração Para invocar A misericórdia divina Que transforma E converte É isso que fazemos No ato penitencial No início De cada missa Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Amanhã Teremos a grande Celebração De abertura Do ano jubilar Da nossa Arquidiocese Pela sua criação Como diocese Há 300 anos A data certa É o dia 4 de março 1719 A criação Da diocese No entanto Como o dia 4 de março Vai cair no carnaval Nós celebraremos Amanhã Estará presente Aqui para presidir A santa missa O anúncio apostólico No Brasil Dom Giovanni Daniello Que é o representante Do papo Em nosso país Ele virá Para presidir A santa missa E para falar Ao nosso povo A santa missa Será às 19 horas Lá no ginásio Do mangueirinho E todos Somos convidados Convocados A participar Todas as paróquias Estão se organizando Para levar As suas representações Para fazer Aquela belíssima Entrada dos estandartes Com a data de criação De cada paróquia E também Com a figura Do padroeiro Ou padroeira Daquela respectiva paróquia É assim que nós Queremos nos encontrar Amanhã Às 19 horas No mangueirinho E todos São convidados A participarem Na parte da manhã Do sábado O seu anúncio apostólico Vai fazer uma visita Aos nossos seminários E à faculdade católica Antes de retornar À Brasília Sejam todos Muito bem-vindos A essa celebração De amanhã Às 19 horas No mangueirinho E agora As perguntas Que as pessoas Nos enviaram Andréia Cardoso De Belém Dom Alberto A igreja católica Possui um acervo Sobre a memória Do trabalho Na região amazônica Como acessar Para estudo Veja só Andréia Você deve procurar A CNBB No Regional Norte 2 Para verificar O que existe No arquivo Da CNBB No Regional Norte 2 O que estiver Lá presente Então A secretaria O secretariado Do próprio Regional Poderá verificar Aquilo que pode ser Colocado à disposição Mas Trata-se De você procurar A CNBB Conferência Nacional Dos Bispos do Brasil Regional Norte 2 Para verificar O que existe Nos arquivos Do próprio Regional Fabrício Reis Qual será o legado Deixado Pelo sínodo Dos Bispos Para a Amazônia Além do documento Final Bom Fabrício Eu acho Um pouco apressado A gente pensar Em qual será O legado Porque nós precisamos Deixar Que o sínodo Aconteça O que estamos Fazendo A escuta De vários setores Do povo de Deus E depois Será Elaborado O chamado Instrumento De trabalho Que Parece que Até o mês de maio Já estará pronto Para ser colocado A disposição Dos Bispos Como já expliquei Nesses dias O sínodo É um encontro De Bispos Não é uma reunião Internacional Com representantes Dos países Representação diplomática Como erradamente Como erradamente Algumas pessoas Inclusive autoridades Entenderam É uma reunião De Bispos Do Brasil Nós somos 58 Bispos Que participaremos Do sínodo E depois Os outros Países Que tem Amazônia São nove Os países Que comportam A Amazônia Então os Bispos Todos Iremos Participar Do dia 7 Até o dia 26 De outubro Do sínodo Em Roma Com o Papa Francisco Mas Talvez as autoridades Fiquem tranquilas Quando quiserem Apresentar Alguma proposta Alguma sugestão Ou grupos Da sociedade Podem entregar Aos Bispos Agora o legado Vamos aguardar As coisas acontecerem E depois Nós vamos verificar As orientações Que o Papa Dará Para todos nós Célia Abraçado De Belém 2018 Foi o ano Do laicato 2019 Será dedicado A quem Célia Não há Necessariamente Uma Dedicação Temática De cada ano O que acontece Para o ano De 2019 O Papa Convocou Um mês Missionário Especial Para o mês De outubro Nossa Arquidiocese Dedica O ano De 2019 A comemorar Os 300 anos De sua criação Como Diocese Então é um ano Missionário Como o mês De outubro Para nós É sírio Então nós Antecipamos A resposta Ao pedido Do Papa E estamos Fazendo Sete Semanas De visitas Pastorais Missionárias Começando No mês De março E até O mês De agosto Por isso Que as nossas Programações Todas estarão Muito ligadas A essa Realização Das missões Que serão Como que As colunas Da comemoração Dos 300 anos A nossa Diocese Portanto Para nós É um ano Dedicado A missão Mas não Obrigatoriamente O Papa Tem que Decretar Ou a CNBB Um ano Dedicado A tal Ponto Ou outro Até porque Neste ano Também Nós temos No nosso Caso Preparação Do sínodo Amazônia Preparação Do sínodo Arquiocesano Que acontecerá No próximo Ano Nós temos Para a CNBB A elaboração Do novo Plano De Das nossas Diretrizes Pastorais Eleição Da CNBB E daí por diante É um ano Com muitos Eventos Que marcarão A vida Da igreja Lúcio Mendes De Belém Por que Colocam O sínodo Dos bispos Como encontro De esquerda Será que Falta entendimento Do trabalho Da igreja E sua vocação De serviço Ao pobre E ao desfavorecido Bom Eu lamento Muito Quando as pessoas Querem dividir O mundo Em esquerda E direita Para nós Não existe Esquerda E direita Como opção Para nós Existe A opção Por Jesus Cristo Pela sua Palavra Pela caridade Pelo serviço A todos Especialmente Aos pobres Esta é a opção Da igreja Agora Quem faz Esse tipo De análise Vamos dizer Assim Tem uma cabeça Muito limitada Muito limitada E muito fechada Porque não é Essa a perspectiva Da igreja Quando nós Estamos preparando O sínodo Sobre a evangelização Da Amazônia Então tem muita gente Que está gastando Vozes E escritos Pensando Que nós estamos Querendo criar Um outro país Na Amazônia Nunca vamos fazer Isso Ao contrário Nós queremos A vida A felicidade A salvação A alegria Para todo o nosso povo Esse é o nosso objetivo E nós queremos Trabalhar Desta forma Preparando-nos Para o sínodo E eu participarei Na próxima semana De uma reunião Em Roma De preparação Para o sínodo Uma reunião Muito importante Eu peço a oração Exigente Que a gente Fazendo essa pergunta Onde está o teu irmão Porque somos Responsáveis Uns pelos outros Esse é o grande Ensinamento Do episódio Da história De Caim E de Abel Caríssimo irmão Caríssima irmã Espero a presença De todos amanhã Nessa Santa Missa No Mangueirinho Às 19 horas Faremos a abertura Do ano Do jubileu Dos 300 anos De criação Da Diocese de Belém Sejam todos Muito bem vindos Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém